E esse aqui é pinhojo Esse aqui é pinhojo Mais um espinhoso lá Espinhojo Deixa eu ver Não, lá na valeta, pra cá E essa? Joga aqui Foi perto Então deixa aqui Pra lá, pra lá, joga pra lá Não quebra, é uma dor Claro, é uma pedra Também não quebra Então essa aqui É mais ela Não, pra cá não Não é pra tirar nos outros Seu macaquinho E aí Tchau